para os momentos em que, ela já é espetacular, vocês têm uma letra que puxa por nós, mas vou fazer aqui um upgrade, arranjem uma letra curta, vinda de vocês, que puxa aqui para nos momentos que nós precisarmos. Professor Abel pediu música nova na coletiva, hoje eu escrevi, será que ele vai gostar? Vamos ver, vai ser assim ó. Eu canto as glórias, vitórias, memórias do meu verdão. O que, o que? Coração quente, valente e mente de campeão. São onze em campo guerreiros que lutam para nos honrar. Somos um em campo e juntos na alma vamos ganhar. O que, o que? Eu sou palmeiras, palmeiras, palmeiras até o fim. Confio em quem leva nosso manto e joga por mim. O que, o que? Palmeiras, palmeiras.